Para quem gosta de cerveja, Jacarei vai ser o destino nesse fim de semana. Nós teremos o primeiro seminário cervejeiro de Jacarei, seguido da festa Jacarei Terra da Cerveja, no sábado e no domingo. Para dar mais informações, eu converso agora com o Carlos Amagai, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Secretário, bom dia! Quais serão as atividades que a gente vai ter nesse seminário? Bom dia, Aleph. Na sexta-feira, no dia 20, nós vamos iniciar o primeiro seminário de cerveja de Jacarei. Nós vamos iniciar às 14 horas, vai até às 18 horas. Vai ser discutido vários temas, principalmente a questão econômica e o futuro das cervejarias artesanais aqui no Brasil. E em Jacarei, onde nós vamos estimular e fazer com que haja investimento nesse setor. Nós sabemos que muita gente faz as cervejas artesanais na sua casa, eles curtem essa modalidade e, por que não, transformar isso em negócio também. E mais um atrativo para o município de Jacarei. Nós temos a proposta de transformar Jacarei como uma cidade de terra da cerveja. Ser conhecida literalmente como terra da cerveja, até porque nós temos duas grandes cervejarias aqui, né? A Ambev e a Heineken e uma das maiores plantas das empresas estão aqui em Jacarei. Acredito que as duas cervejas somadas, Jacarei, se não for a maior cidade produtora de cerveja do Brasil, ela é uma das maiores, né? E no fim de semana, a festa Jacarei e terra da cerveja, quais serão as atrações? Olha, no sábado, nós vamos ter o evento da festa da cerveja e, na sala Mário Lago, nós vamos ter vários eventos lá. A abraçagem, que seria a mistura dos ingredientes para fazer a cerveja, fazer essa demonstração para o público em geral. E também a questão da harmonização, degustar as cervejas, conhecer melhor com que tipo de alimentação, comida, petiscos, essa cerveja, elas se combinam mais. Enfim, todas essas atividades e mais, nós vamos ter mais 10 cervejeiros, a maioria dessa região, inclusive com a presença da Ambev e também através da sua marca Colorado, nós vamos ter eles no sábado e no domingo. Tá certo, muito obrigado. Secretário, um bom dia para você. Só reforçando o convite, o seminário que o cervejeiro vai acontecer no Ibis, que fica na Rua Tiradentes, número 299. E Jacarei, a festa, né? Jacarei, terra da cerveja, acontece no Pátio dos Trilhos. Para mais informações, você pode entrar no site da Prefeitura de Jacarei ou pelo telefone 3954-2564. Aleph Gonçalves para a TV Câmara Jacarei.